Fala com a gente que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai explicar pra vocês a queda da SM e o caso do EXO. Gente, já não bastasse aí todo o descaso com os 15 anos do SHINee, as péssimas promoções em volta da turnê mundial do Red Velvet, as mil adiações do comeback do ESPA, e tudo isso de horrendo que tá acontecendo em volta do MCT, das suas subunidades. Agora a gente tá vendo a história se repetir. Quando três dos nove membros do EXO acionaram legalmente a SM pra pedir o desligamento contratual deles com a empresa. Esses membros são o Kim Min-seok, o Shil-min, o Kim Jong-de, Chen, e o Pyun Baek-hyun, o Baek-hyun, que faziam parte aí da subunidade Chen Baek-shi e CBX. Foi um choque pra todo mundo porque eles são três dos grandes pilares do EXO. Eu acho que todos os membros são importantes, mas quando a gente olha pra esses três que acompanham uma das maiores subunidades do K-pop, né? Temos aí o membro mais velho e os dois maiores main vocals do grupo, é realmente bastante estranho de pensar qualquer coisa que desligue eles do EXO. Isso significa um desbende, uma saída? Vamos entender tudo isso que tá acontecendo? É grave a situação deles? O que que de fato aconteceu? Pra eles de fato pediriam o que? A terminação do contrato, né, gente? O que que de fato cerca esses meninos? Vamos falar sobre todas as mentiras da SM 3.0, das brigas, hype versus SM. A gente vai dar uma analisada em tudo pra vocês entenderem como é que a gente chegou até aqui. Já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Eu sei que o Dan fez um vídeo maravilhoso e esse vídeo vai ser um complemento ao Dan. Exatamente. Vai seguir a gente também nas nossas redes sociais, por favor? Nós temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, TikTok do canal. TikToks pessoais, nós estamos em todo lugar dessa internet. É só você nos procurar, porque seguir só por aqui é muito pouco. Mas antes de começar a falar sobre o presente, nós precisamos voltar um pouco no tempo e falar sobre o passado da SM, mais especificamente de um grupo chamado TVXQ, que é um dos pilares do K-pop, é um dos grupos mais famosos da história do K-pop, que debutou em 2003. Todo mundo conhece a formação atual do grupo, que contém dois membros, o Tianmin e o Yunnu. Mas o grupo originalmente tinha cinco membros. Acontece que lá por 2009, três membros fizeram exatamente o que o ExoCVX está fazendo. Saíram processando a SM por contratos abusivos extremamente longos. Mesma coisa, mesmas alegações, exatamente a mesma coisa verbatum, gente. Tipo, verbatum mesmo. Mesmas coisas. Exato, ainda processando a SM por... E realmente processando a empresa por diversos dos lucros que a empresa teve, que não foi repassado pra eles ao longo dos anos. Um processo realmente milionário, tá, gente? Não só não foi repassado, como também eles não tiveram acesso. Até hoje os três membros do TVXQ não têm certeza do quanto eles foram tomados ao longo de suas carreiras dentro da SM. Exato, foi um processo bem complicado na época. A SM processou eles de volta por causarem estresse, mancharem o grupo e por causa de todos os prejuízos financeiros que eles tiveram com esses processos. Foi um babado! E depois, no final das contas, os três membros, Jae-Joon, Yoo-Chun e Jun-Soo, debutaram como JYJ. Só que, infelizmente, eles tiveram que focar ali as promoções no Japão, porque eles foram meio que impedidos de promover na Coreia. A gente sabe que o Blocklish existe, é real, e a SM, como uma das maiores empresas do K-pop, tem muito poder pra fazer isso. É, aquela coisa, né? Eles começaram a ser chamados de Faceless Singers, era o apelido deles honorário, tipo, cantores sem face. Porque, não me entenda mal, quando houve essa ruptura, o JYJ fez tanto sucesso em vendas e lotação de estádios quando o TivexKill fazia, porque os membros eram tão populares no grupo, quanto eles se tornaram populares depois, nesse novo grupo que eles formaram. O problema é que, como eles sofriam o Blocklish na Coreia, eles nunca mais apareceram na TV, eles nunca mais apareceram em music shows, eles nunca mais apareceram em programas de variedade. Tá, um ou outro, ele conseguiu se reerguer depois de muitos anos, e fazer ali um drama ou outro, participar de um programa de rádio ou outro. Mas, daquela forma que a gente tá acostumada a ver idols de K-pop promovendo e infusionando-se na TV coreana, nunca mais aconteceu. E outras pessoas que já saíram da SM de forma não tão agradáveis assim, a Jéssica, também passaram por isso. Então, não é a primeira vez que a gente tá vendo isso. E por isso que o caso do ExoCBX assusta tanto, porque a gente tá com medo da história poder estar se repetindo. Só que uma coisa interessante desse processo é que, infelizmente, os meninos ali chegaram a ganhar algumas coisas, perderam outras, mas eles chegaram a fazer um barulho muito grande na mídia sul-coreana e eles, literalmente, mudaram a lei. Existem casos, sei lá como a Daniela Pérez, aqui no Brasil, e casos como eles, lá na Coreia, que mudam pra sempre o judiciário de um país. E eles mudaram. Tanto que, hoje, a gente conhece muito a maldição dos sete anos. Por quê? Porque os grupos de K-pop não têm contratos que se estendem muito mais do que sete anos, graças ao JYJ, quando eles saíram do TVXQ processando a SM dos contratos abusivos. É, antigamente, os contratos poderiam ser extensivos e, hoje em dia, a lei limita sete anos. Por isso, quando chega no sétimo ano, é a hora de renovar ou não o seu contrato. Por isso que os fãs ficam tremendo na base. Então, saiba que isso é por causa deles. Mas, infelizmente, quando se trata do Exo, eles ainda estavam sobre os contratos, as maneiras antigas de se fazerem contratos. Então, porque o processo JYJ versus SM aconteceu em 2009 e os meninos do Exo começaram a assinar os seus contratos ali em 2010. Ou seja, eles não foram afetados por essas mudanças e a relação deles com a empresa se tornou extremamente longa. Só que agora, né, a grande SM Entertainment, depois da saída do Isuman, que foi o fundador da empresa, o SM, o SM, está passando por uma situação aí bem complicada, tá? Não tá mais em tão bons lençóis quanto a gente costumava ver nos anos atrás. E a partir de fevereiro desse ano, a SM anunciou um novo projeto, uma nova fase da empresa, que seria chamada de SM 3.0. Que eles chegaram anunciando várias mudanças, que eles iam focar na intelectualidade, no artístico, uma coisa que tem funcionado bastante pra Hybe, por exemplo. É, na verdade, assim, o conglomerado Hybe assustou bastante a Big 3 e eles já ficaram correndo igual galinha sem cabeça. Sem entender nada, vamos mudar. E como eles perderam o Isuman, meio a bastante burburinho na indústria, muitos rumores do porquê que isso aconteceu ou do que possa ter levado a esse desligamento do SM, da SM, eles começaram a querer afastar qualquer outro tipo de, tipo assim, visão em cima disso e mudar o foco e divergir o foco da prosa, tipo assim. Olha, a SM tá aí ótima, agora está muito bem, hein? A SM 3.0, a gente vai pra bater de frente com esses conglomeradinhos jovens, hein? A SM 3.0 agora vai ter, tipo, plataforma de Kwan, e a gente vai estabelecer mini-teams pra lidar cada time com um grupo específico pra ninguém ficar sem fã-café postando, sem comebacks, e vai ter aí uma agenda extensíssima de comebacks, múltiplos, bem debutes, solos pra todos os artistas da casa. Eles prometeram muita coisa, basicamente, tipo, políticos em campanha no interno. Exato, e a gente aqui, agora no futuro, podemos dizer que não só nada foi cumprido, mas nós tivemos muitas perdas ao longo desses últimos meses. E como a Nath disse, uma dessas promessas da SM 3.0 era que cada grupo teria o seu time, e que nenhum dos fandoms ia se sentir preterido, porque cada um ia lidar com um grupo diferente, o que não aconteceu. Visto que, por exemplo, o comeback do Expo foi adiado por mais de quatro vezes, tanto que a Karina teve corte químico, praticamente, no seu cabelo, porque ela teve que pintar de louro várias vezes para manter o cabelo na cor que eles queriam pro comeback. A gente tá vendo aí um descaso totalmente gigantesco com a turnê do Red Velvet, que, assim, está muito mal divulgada, não tem pouquíssimos conteúdos online, além de toda a repercussão negativa que tá tendo com a comemoração de 15 anos do Shiny, que a galera está desesperada, pedindo pra ser em lugares maiores, que tá simplesmente tenebroso. Eles tiveram que mudar, literalmente, o venue, né, um lugar pra ter uma família de 15 anos, literalmente, tipo assim, duas semanas antes do evento acontecer, por causa de medidas de segurança, porque o lugar que eles tinham escolhido não comportava todo mundo que tinha comprado os ingratos. Cê tá entendendo? Isso porque, tipo, várias equipes na SM 3.0 iriam, tipo assim, cada equipe tá com cada grupo, hein, gente? Cada grupo tem uma equipe específica. E agora a gente tá vendo meninos do Exo saindo e processando a empresa. E o que a gente fala do NCT também, né, gente? Tipo, o Lucas, depois de praticamente dois anos inativo no grupo, é desligado. A gente tem os meninos do NCT, a torta e a direita, metendo o pau na empresa. O Render e o Shao Jun ligaram uma live pra falar mal da EC. O Yuta tá comentando em posts do Instagram falando que queria falar um pouco mais sobre as coisas que estão acontecendo dentro da empresa, mas ele não pode. Ele, inclusive, falou numa live falando assim, que ele ficou sabendo num show do NCT onde o Seven é na live. Ele falou assim, aparentemente a gente fica sabendo as coisas pelo Twitter, né, igual a gente. Porque eles não avisam as crianças. E ainda fizeram o que com o Sun-Chan e o Shotaro? Chutaram! Chutaram! Chutaram os dois e falaram assim, não, vocês não vão estar mais no NCT. Então agora um grupo que tinha 23 membros está apenas com 20. Configurando aí parte das perdas que a gente teve nesses últimos meses. Sem contar todos os SM Rookies que foram chutados também, porque aparentemente o Rei é muito velho, e o SM 3.0. Assim, eles gastaram tanto tempo fazendo vários vídeos contra a Hybe e a sua aquisição hostil que eu acho que eles esqueceram das promessas, tipo, fazer Kwangia acontecer, porque eles falaram que ia ter tipo uma plataforma, um APP de Kwangia online. Pra gente realmente entrar em contato com esse mundo que eles estão criando virtual. Spoiler do futuro. Não ganhei, não ganhei. Aí, óbvio, né, o novo CEO, o sobrinho nefasto do... Tenebroso. Do isso, mas fazendo... A Hybe está querendo comprar a gente. Obviamente, todo mundo sabia, né, a Hybe. A gente fez um vídeo explicando que tentou comprar o SM, chegou a comprar, depois teve que vender tudo pra Cacau. E hoje a Cacau é a acionista majoritária da SM, baniram e somando por dois anos no detenimento sul-coreano. Não dá pra entender muito bem o que foi, por que isso se deu. E todo mundo sabe que a Cacau também, a gente também tem vídeo disso, é um império, obviamente, um conglomerado gigantesco que faz muito mais do que só música na Coreia. Eles realmente têm o WhatsApp da Coreia e várias outras coisas, mas ele também é conhecido como um império que propaga bastante fake news, que tá mantendo todo o seu monopólio dentro da Coreia com base em campanhas de difamações em diversas áreas, inclusive, né, há grupos de K-pop antes mesmo de entrar na SM, então ter ela como um acionista majoritário não é lá grandes coisas. E os artistas da SM tão jogando em direta, falando que tá um caos, porque tá. E como a gente falou também, eles tinham falado super de projetos solos, que ia ter álbum da Taeyeon, que ia ter coisa do Tem, assim, não teve nada, no final foram só promessas vazias. Como todas da SM. Como todas. Nada se concretizou realmente e é muito triste, porque um dos maiores trunfos da SM, o maior trunfo da SM sempre foi os seus grupos, que foram sempre, sempre extremamente amados e agora elas estão deixando todos eles gelados. E longevos também, né? Ah, tipo, isso que é o mais legal da SM. Todos eram muito longos. Todos são longevos e até hoje a gente tem gente da primeira geração que datando na SM, a gente vê as SM que tá com muitas pessoas, a White Family tá desfocada, a Deweep Family também não existe tanto, mas a SM sempre teve essa coisa, nesse trunfo versus qualquer outra empresa do K-pop e eles estão deixando isso de lado. E agora a gente entra na situação do Axl, que já não tá boa, gente, desde o Kai, né? Na verdade já não tá boa há muitos anos. Eu acho que desde o Love Shot, a gente tá vendo aí tudo desgringolado de móvel, desde o Love Shot, meu pau, desde Monster, quando eles realmente, tipo, fizeram gaslighting, foca nessa palavra, com o Axl, de que eles não eram tão grandes internacionalmente, sendo que, tipo assim, eles já eram gigantescos sem nenhuma divulgação da SM. E eles batiam de frente com todos os grupos gigantescos do K-pop aqui fora, mas os meninos não acreditavam que eles eram tão grandes assim por culpa da própria SM. E a gente tem visto desde a era Monster, né? O afastamento do lei, as más promoções, as más divulgações de comeback. Aí era como o Love Shot, depois todos indo pro exército um por um e depois, agora, o exército abrupto do Kai. A gente já tá percebendo que tá ruim há um bom tempo, até porque, gente, pra gente que é velha de casa, a SM não dá desband nos seus grupos. O que ela faz é começar a perceber que não é mais tão interessante assim promover esse grupo e ela simplesmente vai deixando de lado, dando menos coisa, menos atenção, menos comeback, até que simplesmente o grupo não volta mais. Por exemplo, o FX, nenhuma das meninas está na SM, mas o grupo não deu desband. Tecnicamente ele existe. Tecnicamente ele existe. Inclusive a SM cita o FX pra se defender das alegações do time legal do ExoCBX. E o que tá acontecendo com o Exo foi muito o que aconteceu com o FX e outros grupos da empresa também. Com o passar dos anos, o desempenho digital do Exo no Chart já não era tão maravilhoso quanto a galera esperava que seria. Então foram deixando o Exo de lado, de lado, de lado, de lado, até culminar aonde estamos hoje. E a gente sabe que é assim que a SM trabalha. A política da destruição de grupos da SM é bastante grande. Se não são os fandoms ali, tipo igual a Boa tem muito legado dentro da SM, ela é acionista majoritária. O TVX sempre vai ter o Japão, bastante legado dentro da Coreia. As meninas do Sonya Shidee todas têm uma carreira muito, muito consolidada como solistas e atrizes, né? Tipo, a carreira solo delas na Coreia sempre vai ser muito reverenciada. A gente também tem as Elves que fizeram um trabalho incrível de comprar ações da SM pra garantir que a label SJ fizesse aí uma coisa mais independente da SM apesar de ser um selo da SM pros meninos. E assim, eles tentaram fazer isso com o FX e foi bem sucedido. Eles estão tentando fazer isso com o EXO e eles tentaram fazer essa política de destruição com o Red Velvet. Só que o Red Velvet, apesar de estar tendo essa turnê mundial de centavos e uma divulgação porca de todos os trabalhos, as meninas têm digitais fortíssimas até hoje. Então, eles não conseguem matar de todo um grupo que lança músicas que todo ano tá na boca do povo e lança aquele impacto o tempo todo. Quando um grupo só tem um legado muito grande, tem membros muito famosos, tem aí vendas físicas muito boas, mas as digitais não estão lá essas coisas mais, a política de destruição fica um pouco mais fácil e é o que eles estão tentando fazer com o EXO. E foi na quarta-feira passada que todo mundo ficou sabendo por meio do relatório do Idhack, que é o advogado que tá representando os meninos do EXO, o que tava acontecendo com eles. De 21 de março até o momento presente, enviamos uma certidão de conteúdo para a SM Entertainment sete vezes e por meio disso solicitamos repetidamente cópias de dados transparentes e olerites. No entanto, a SM não pôde fornecer os documentos. Só explicando uma coisa rápida pra vocês, depois de várias mudanças no judiciário coreano, né, por causa, sei lá, do JYJ, da lei e sangue, a gente já falou bastante desse ator coreano aqui que tá dando o que falar na Coreia, porque ele descobriu depois de 20 anos com uma empresa chamada Hook Entertainment que nenhum dos ganhos que ele tinha feito com a música haviam sido repassados pra ele. Ele tomou um prejuízo de mais de 20 milhões de reais. E aí ele descobriu que na verdade, tipo assim, era uma grande farsa. Leis foram passadas no Senado pra o quê? Proteger e resguardar esses artistas. Não é sobre o EXO, mas é sobre várias coisas que chegam no EXO também. Vários grupos da quarta geração aí debutando, meninas jovens, tipo o New Jeans, o Ivy, então tem também leis que ajudam, né, e vão dar um pouco mais de respaldo pra esses artistas que são menores de idade e tudo mais. E uma dessas leis que foi passada atualmente, né, que é a Lei Sanguim, prescreve a transparência entre as partes. Ou seja, eu como artista tenho o direito e a empresa que está agenciando tem o dever de ser transparente com os nossos contratos, com as coisas que são fornecidas. Ou seja, se eu chegar na empresa e falar, olha, eu quero ver os ganhos de março de 2022 até março de 2023 de tudo que a gente fechou de contrato e o que era a minha parte e o que não era. Eu quero ver se realmente tá aí libado isso aí. Eu tô recebendo o que é meu de direito? Eu quero ver o meu contra-cheque, me mostra. E o advogado dos meninos veio dizer que ele veio pedir isso sete vezes para a empresa. Eles estão respaldados pela lei, eles têm o direito de fazer isso e a empresa negou todas as sete vezes. Não mostrou nenhuma sequer. E aí foi essa explosão na mídia, né, todo mundo falando um disse-me-disse do cacete e até que a gente chegou na parte que a SEM foi se defender. É falar o que estava acontecendo e segundo eles forças externas estavam manipulando os meninos para ir contra eles, contra a empresa, contra o Exxon e que nada estava de errado. Não tinha nada de errado. Forças nefastas estavam manipulando os garotos. A deixarem a empresa, deixarem o grupo na mão e que eles estavam aqui pelos garotos, entendeu? Ao contrário de... Ao contrário do JYJ que eles... Imediatamente, porque naquela época eles tinham rei na barriga e não existia BTS, não existia hype, não existia nada, era só SEM. Eles prontamente processaram os meninos, dessa vez eles estão aqui por eles, entende? Agora eles são bonzinhos, eles tiraram o Lucas do NCD porque o Lucas que saiu, mas ele está agora no bobo. Dá para ver aí que a SEM já está um pouquinho com... O poder enfraquecido. Porque antes eles atacavam com tudo, se me atacar, vou atacar. Agora eles estão mandando ali uma... Ai, manipularam os nossos artistas, não tem nada com isso, tentando manipular a opinião pública para ficar a favor deles e não dos meninos. Porque a opinião pública conta muito nesses casos de extremo litígio e contratos multimilionários, né gente? Como eles assinaram o contrato já tem o tempo, eles encontraram ali brechas que mostram que eles podem congelar esses contratos por alguns motivos. Por exemplo, por causa do exército, por causa de alguma turna internacional ali que não foi muito bem prevista. Eles podem congelar e com isso o contrato durar muito mais tempo. Um contrato de 10 anos durar 15 anos, durar 17 anos, durar muito mais tempo do que deveria e isso vai totalmente contra a lei que diz que os contratos tem que ser no máximo de 7 anos. Essas cláusulas, elas foram colocadas lá numa época onde os meninos tinham 17, 18 anos, eles não sabiam direito o que eles estavam assinando, numa época onde a vigência desses contratos de 7 anos ainda não existia e o exército ficou preso nesse limbo absurdo cheio de momentos ali que eles poderiam literalmente ter suas vidas controladas pela SM e eles mal sabiam. Sem contar que na hora que a gente vai puxar realmente a forma que a SM paga, os seus artistas é a pior da Big 3, gente. Eles ganham muito menos em cidades de OIP e em vista da OID. Tem uma coisa muito interessante que nem tá no script que eu quero explicar aqui pra vocês que chama o sistema break-even que é tipo assim, todos os idols de K-pop de empresas menores eles têm, tipo assim, na hora que eles entram no sistema de treine eles vão acumulando contas, sabe? Ou seja, eles não realmente tipo, tão tentando ali ser treinados pra virarem artistas. Tudo que eles fazem entra numa conta e eles já debutam com um débito. O que que são esses débitos? As aulas de inglês, as aulas de japonês, a escola que a empresa pagou, as aulas de dança, as aulas de canto, toda a comida, moradia que foi fornecida pra eles nos 3, 4, 5 anos de treine. Então na hora que eles debutam, eles já debutam tipo assim, devendo 1 milhão de dólares. E aí tudo que eles ganham com os seus trabalhos vai abatendo essa dívida até que chega no momento em que tá tudo zerado e aí, exato, eles começam a ganhar dinheiro. A USTC acabou de sair uma notícia que elas acabaram de bater o sistema break-even e começar a receber no final do ano passado, depois de 2 anos de carreira. O interessante da Big 3, o que é legal, é um dos privilégios de debutar na Big 3, é que você já não debuta com esse sistema break-even. Eles realmente, como eles têm muito dinheiro e eles têm um banco que eles podem arcar com esses meninos e essas meninas que são trainees, e você já debuta sem dívida nenhuma. Tipo, tudo que você ganha é realmente direito seu. Só que a ECM paga muito mal os seus artistas. A YG, a JoyP paga muito melhor. Entendeu? Então assim, mesmo se você não entrar no sistema break-even, você vai ganhar 5% da venda de um álbum, você não ganha nada, né? Ainda mais quando tem que dividir todo esse dinheiro com todos os integrantes do grupo. Você entende? Então assim, é um sistema, não tem um sistema break-even entre muitas aspas, né? Bom, nenhum dos 3 meninos está vindo a público realmente falar ou fazer statements públicos do que eles estão sentindo. A gente está apenas lendo relatórios feitos pelos advogados deles, mas o Baek Young, o Shumin e o Chen estão deixando dentro desses próprios relatórios o que está acontecendo com eles e o que eles estão sentindo. Sentimos muito por causar grande preocupação aos fãs com esse incidente. Devido à diferença de posição com a SM, estamos inevitavelmente entrando com uma ação legal, mas faremos o possível para resolver a disputa, encontrando uma maneira sábia para que os fãs não tenham que se preocupar muito. Sobre a injustiça que estamos experienciando, estamos tentando de verdade colocar nossa pequena voz para fora, mas estamos extremamente amedrontados. Por favor, tenham fé no nosso pequeno ato de coragem. Agradecemos mais uma vez por todo o apoio que vocês têm nos dado ao longo dos anos. Uma das mentiras também que a SM, logo depois que saiu todos esses relatórios ao público, né? Mostrando que os meninos a SM é que eles estão tentando rebater com mentiras. Inclusive, eles chegaram a dizer que os meninos tinham assinado com uma outra empresa chamada BPM, Big Planet Mail, que é a casa do Vivis, do Rand, do Newest e outros artistas como o Imudim e tal, e que os meninos tinham sido coagidos a fazer aí e assinarem um contrato duplo. Sendo que é mentira, eles não assinaram um contrato com nada. Tipo assim, todas as mentiras que a SM colocou no seu sistema público, veio aí o IJ Hack, que é o advogado dos meninos, rebater uma por uma das alegações. Eles chegaram a dizer que o Tao, membro do EXO, saiu de portas abertas e que eles têm ótimas relações com as meninas do FX. Sendo que isso tudo é mentira. Eu sou meu há 12 anos. Isso é mentira. As meninas falam muito mal do SM. O Tao não saiu de portas abertas. Ele falou o tempo todo na China que foi uma merda tudo o que ele viveu. Ele saiu processando a SM, gente. E o contrato do Tao não dá nem pra gente comparar aqui porque ele é um membro chinês. Então, desde o início, o contrato dele já é diferente do dos meninos. Porque eles são coreanos. Então, assim, eles estavam literalmente tentando defender a posição deles com bananas enquanto os meninos estavam falando maçã. Tipo, é abominável o que está acontecendo. E a única coisa que a SM realmente pode falar e que eles estão usando de verdade pra falar contra os meninos é que eles chegaram a renovar o contrato de fato em 2022. Então, assim, se eles são tão ruins assim, se a empresa é tão ruim assim, por que eles renovaram com a gente? Bom, vamos analisar agora a situação da renovação desse contrato de mais cinco anos que cheio de loophole aí pra poder congelar os meninos e fazerem eles reféns durante 20 anos. Vamos relembrar que o contrato foi assinado novamente no final de 2022, né? O Beckian estava no exército nessa época. A gente sabe que contratos multimilionários eles têm que ser revistos diversas vezes. A gente está assinando alguns contratos aqui na nossa carreira aqui no YouTube. A gente sabe que é muito difícil, é muito burocracia. Imagina contratos multimilionários e a gente fica pensando como que o menino que estava no exército servindo ao país ia ter tempo pra de fato sentar e entender o que estava acontecendo com ele e realmente ler um contrato pra sacar de fato o que aconteceu nos próximos meses. Qual a disponibilidade que um menino que está servindo ao exército realmente tem pra assinar um contrato multimilionário que estava acontecendo? Eles estavam sentando com o Beckian ali na pouquinha janela de tempo que ele tinha pra discutir uma coisa ou outra falando assim Se você não assinar você está assassinando o Exo. Você é muito importante pro Exo. Todos os meninos dependem de você. Todos falaram pra gente que se você não assinar o grupo está acabado. Lembra que a gente falou pra vocês aguentarem e segurarem a palavra gaslighting? Isso é totalmente gaslighting. É uma manipulação pra fazer ele parecer o ruim, a pessoa má da história. Se você não renovar você vai estar fazendo mal pro seu grupo pros seus membros que você cresceu com eles. Você quer mesmo que o seu grupo acabe? gaslighting é isso, tá gente? É quando tipo assim eu falo pra essa dona nossa, eu já adoro de azul. Aí ela veste azul e fala gostou. Eu não falei nada disso. Tá doida. Você tá doida? Por que você tá vestindo azul? Eu falei que você ficava feia de azul inclusive. E você deixa a pessoa o quê? Pagando de louca. Foi isso que fizeram com todos os meninos do Exo. Inclusive colocando eles um contra o outro. Não de verdade porque eles se amam tem uma história de vida mas duvidando. Gente, será que eles falaram isso mesmo? Você sabe? Será que eles pensam isso de mim? Será que eles acham que se eu não renovar eu vou tá indo contra eles? Será que eles acham que eu não amo o grupo por causa disso? E o que que acontece? Nessa renovação de contrato totalmente abusiva e fora da lei porque tipo assim se os meninos estavam servindo ao exército eles não necessariamente poderiam fazer mais nenhuma outra atividade incluindo renovação de contrato já que eles não estavam trabalhando pra SM naquele momento e sim servindo ao exército coreano. Mas isso é parte aí pro exército julgar SM não é mesmo? Mas aí nesse mesmo tempo o time legal de cada um principalmente os meninos do CBX pediu pra SM de novo aqueles contratos de clareza pra ver se tava tudo certo dessa vez por oito vezes que foram o que? negados ou seja ao todo eles pediram 15 vezes pra ver tipo assim os extratos a clareza dos negócios que são tipo de direito dos meninos pra eles realmente então deixa a gente ver os contra-cheques deixa a gente ver tipo de fato o que que a campanha gerou o que que a gente ganhou tá de acordo com o que a gente assinou tá de acordo com o que a gente merece ganhar e não não é que a SM alega que eles podem realmente é de direito deles ver tudo isso mas eles não podem entregar pra eles porque não é uma coisa que eles querem que seja divulgado tem que ser deles privado de novo laranjas e bananas laranjas e bananas você nem mostrou pra eles meus amados da SM como é que sabe o que eles vão fazer? não faz nem sentido e a SM ainda falou que é tipo assim o Exo é a prioridade deles eles tão pensando no Exo no grupo nosso em nossos fãs pra gente ficar tranquilo que eles tão resolvendo e eles tão pensando na gente ai SM e de novo né os meninos e o seu time legal vieram à frente rebatendo todas as alegações só que aí fica a nossa conclusão pro vídeo de agora tipo assim o que os meninos tão passando não é fácil se fosse há alguns anos atrás era uma sentença de morte gente era ir contra o maior conglomerado de música da Ásia tanto que a gente viu o que aconteceu com o JYJ com a Jéssica com a Jéssica com os meninos do Exo que saíram primeiro sabe as únicas meninas que realmente saíram de portas abertas com a SM foram as meninas do Girls' Generation mas porque elas foram muito sábias em se desligar de uma maneira muito sábia e aguentar muita coisa em prol do Girls' Generation e também porque elas são individualmente falando mais consolidadas do que qualquer outro grupo da SM dentro da SM conjuntamente falando o que a gente tá vendo acontecer aqui agora é que são três meninos três homens que passaram grande parte a maior parte da sua vida se dedicando a um projeto que agora eles literalmente colocaram esse projeto nas mãos do destino do universo porque eles têm uma causa maior que eles precisam lutar que são os direitos deles e dos artistas da SM e dos artistas da SM se isso aconteceu conosco o Beck era o maior monstro digital masculino que a empresa tinha se aconteceu isso com eles vocalistas tão importantes de um dos maiores grupos da história do K-pop o que que tá acontecendo dentro da NCT do ESPA do grupo que tá vendo todos eles estão sobre contratos e jurisdições abusivas com toda certeza o último statement deles disse muito pra nós se alguém tira vantagem de memórias e da juventude de pessoas e fãs pelos últimos 11 anos a gente acredita que isso precisa ser corrigido e se a comunidade da SM está forçando artistas a tolerarem injustiças do passado acreditamos que precisamos nos posicionar contra essa coerção mais do que tudo valorizamos os membros do EXO metade das nossas vidas passamos dividindo alegrias e tristezas com nossos membros nunca atrairíamos os membros e vamos priorizar eles em qualquer situação deixaremos o público decidir se nossa coragem de nos impor é uma traição aos membros do EXO acima de tudo não teremos medo enquanto tivermos nossos fãs isso quer dizer que o EXO vai acabar não eles estão se colocando à disposição do EXO o tempo todo o EXO só não vai continuar se a SM não quiser porque realmente olhando assim objetivamente EXO CBX vetado do EXO lei em atos eternos não existe mais EXO com certeza não existe EXO o EXO não vai continuar promovendo com os outros 5 que restaram isso não existe isso não é o grupo ele não vai pra frente realmente o EXO só continua se a SM realmente abraçar um pouco a crista e tudo for chegado ali num acordo onde os meninos vão sair da empresa mas ainda permanecer no grupo sem o block list dos chineses exato a gente tá vivendo aqui a gente tá passando são águas não navegadas antes na verdade já tivemos casos de pessoas saindo processão da empresa mas não desse jeito que a gente tá vendo agora a SM tem muito menos poder do que ela tinha há 10 20 anos atrás e muito mais a perder a gente vê várias coisas no K-pop tipo assim a SM com o rei na barriga no topo processando o DIY porque foram eles eram descartáveis há empresas também que tem uma relação boa com grupos ou membros que saem mas ainda podem ficar de portas abertas tipo meninos do 2PM e vários outros grupos no K-pop que não tem sua formação que não tem sua formação ainda ligada à empresa de origem do grupo isso a gente já viu também agora é esse momento onde a maior empresa do K-pop tá bastante enfraquecida tá aí com o rabinho entre as pernas mas ao mesmo tempo é uma coisa muito arriscada porque são 3 meninos batendo de frente com o conglomerado que pode estar enfraquecido mas ainda é um conglomerado de um grupo que a SM já tava largando a mão pra começo de conversa são águas não navegadas pode tudo acontecer gente pode acabar o Exxon pelo Exxon sabe isso não é só por eles é pelo Exxon também os outros meninos também devem estar passando por situações muito complicadas então a gente tá com esperança a gente não está com esperança de que tudo vai se resolver bem no final das contas talvez a gente veja uma mudança sabe que vai mudar pra sempre no K-pop porque se tinha um momento pra atacar a SM era agora que ela tá no caos em chamas e todos esses momentos que a gente teve grandes causas no K-pop a gente teve mudanças significativas como o caso do JYJ e o caso do Isangui então pode ser que no futuro há alguns anos a gente olhe pra trás lembra aquela época que o CBX saiu processando a SM nossa hoje em dia a gente tem tal mudança que melhorou muito no K-pop e na indústria quem diria que o Exxon tá aí fazendo 20 anos é o que a gente torce é o que a gente torce mas não podemos tapar o sol com a peneira e dizer que isso não tem muita gravidade porque tem então é isso gente comenta aqui o que vocês acham comenta aqui mensagem de apoio porque isso não vai chegar nos meninos é pra gente conversar entre comunidade brasileira mas a gente pode discutir e também mandar boas vibrações pra esses meninos que estão precisando muita gente mas aqui a gente as redes sociais e é isso gente um beijo anão